Oi pessoal, eu sou a professora Grace e a gente vai ver algumas dicas aí para a prova, para as questões de literatura da prova do Enem. O que a gente tem observado é que questões que envolvem o modernismo brasileiro, as propostas daqueles autores no início do século XX, autores como os Mário e Oswald de Andrade, tem aparecido bastante, vale a pena então a gente dá uma revisada. Ah, também as vanguardas europeias, tipo o cubismo, surrealismo, então esses movimentos que acontecem aí no início do século XX. Bom, no que diz respeito à poesia, claro que Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira são fundamentais, então talvez rever alguns poemas desses autores, alguns temas predominantes, o próprio contexto econômico, político, cultural da época desses autores. Ah, também eles gostam muito dos textos do tipo charges, tirinhas, então a gente percebeu assim, o tipo de linguagem utilizada nesses textos, relacionar essa linguagem com as linguagens do texto literário. Ah, e claro, questões que envolvam as funções da linguagem, funções de linguagem predominantes nos diferentes tipos de textos e lógico, a função poética tão típica do texto literário. Pessoal, tenho certeza que fazendo essa revisão, vocês vão ir muito bem na prova, não esqueçam de uma leitura sempre atenta, tá? Ótima prova pra vocês, até a próxima!